E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então vamos continuar aqui a Gameplay. Vou dar um skip. Cara, tem quantos? Eu fiz quantos porcento? 50. Então, esse jogo, ó, essa fase, tá parecendo Metal Gear, cara. Tô começando a gostar. Ah, vou colocar ela, Deploy e lá vamos nós. Vamos lá. Tá bom. Não é difícil, não é difícil! Se você fizer isso, não tem nada de bom pra Rosan. Essa mulher que se juntar com a Eta, não é difícil. Não é preciso fazer outra pessoa. O objetivo dela é que você não precisa fazer o Taitán do Nú Gantra. e aí e aí Fully loaded Recovered supplies Fully loaded Fully loaded Fully loaded Fully loaded O que é isso? Obrigado. Oh yeah Recovered supplies Recovered supplies inas 貼っています 何か新典でもあったのか 有ります Indigenous Não há muita coisa que não tem. Se você não quiser ter uma espécie de um tipo bionic? Se você quiser me pedir pra você, então você vai te dar certo. Você pode me dar o tempo, mas se você encontrar, eu não posso te dar. Bem, eu estou anotando. Não morre, a desgraceira, velho. Ah, é esse aqui? Não tô entendendo, cara. Não morre, a desgraceira. Ah, já sei, agora entendi. Agora entendi, agora eu saquei. O jogo não explica, mano. Ten out of ten, surely. Eu saquei. Agora entendi. Agora entendi. Agora entendi. Nossa, esse mapa novo tá bem legal. Vamos até espalhar. Vamos até espalhar. Agora entendi. Fully loaded. Objeto completado. Objeto completado. Objeto completado. O que é isso? Onde? 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 Aqui? Por lá, que é isso? Por lá, que é isso? Objetivo completo, perdi as ordens. Ah, bosta! Objetivo completo, perdi as ordens. 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 10 out of 10, surely Isso aqui Vejo termina isso aqui 15% 35% E aí Ow! Tomeu mal! Stop! Pegue a posição. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Objeto complete, awaiting orders. Stop, hold your position. My boss? Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? Oh, oh, oh. Oh, yeah. Forças inimigos. Vamos para a gente? Vamos para a gente. Ajeita. I'll get down. I'll get down. Objective complete. Awaiting orders. Remember how they moved. There will be more of them. I'll get down. 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 Stop. Hold your position. Objective complete. Awaiting orders. I'll get down. I'll get down. I'll get down. Remember how they moved. There will be more of them. I'll get down. I'll get down. O que é isso? 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 Oh, a life me salvou Que da hora 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 Ah Que da hora 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 Zero Que da hora 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 Que da Que da Que da Que da hora 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 E se eu fazer assim, acho que dá. Opa, opa, opa. Ah, bosta, não dá. Quando tiver mais peças, eu fazer. Acho que dá para comprar um presente para a Femi. Gigi Selection. Vou comprar um pôster personalizado. Vou dar uma de gado aqui. Cadê a Femi? E aí, Femi? Olá, Adjutant. Vou dar um presentinho aqui. Fotos personalizados da Femi. É... Olha, o porto dela está ficando... Bem daora. Vá em frente, estou ouvindo. Faz tempo que não visito a Leaf. Oh! Está no banho. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, acho que dá pra comprar alguma coisa. Storage. Supplies. Echo. Oh, vamos ver o que dá pra comprar com esse Echo. Eu tenho 10 Echos. Yes. Bostinha. 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 Ah, eu tenho a heroína. Ah, que cocô. Oh. Ah. 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 É gente, acho que já deu Eu só vou ver Se dá pra jogar o Giga Link Dispatch Dispatch Giga Link Eu vou usar a Fanny Eu vou usar a Life Star Match Giga Link We are go, stay quiet Fully loaded They have reinforcements Suppress it, fire Fully loaded Eles têm reenforcimentos. Target down. Fully loaded. Useless. O que é isso? Eles têm reenforcimentos. Engage. Escale o área. Eles têm reenforcimentos. Fully loaded. Eles têm reenforcimentos. Engage. Escale a área. Especial. 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 9 long nights In the name of my own womb I hit a pancake Nossa, o trem passou por cima dele. O cara fugiu do meio especial. Nossa. Ah, só 11%. Nossa. 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 Oh. Oh, 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 oh Se inscreva. Ah, fã. Ah, cadê cadê? Ah, fight, operation, isso aqui, abis, auto-clear duas vezes. Ah, sério? Ah, não consigo pôr por falta de prata. Pô, antigamente sobrava prata. Só vou fazer mais um, peraí, teve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu consegui todos os itens, então vou finalizar aqui a jogabilidade. E agora os próximos episódios, valeu!